Estudo que é jeito dos monos A fábrica de hits do rap é lá do ano Representou, demorou, mas chegou que fechou Demonstrei que então é nóis Os mano escrevendo, envolvendo Vou vendo o DJ com a base que extingue É nenhum, acrio o rap com amor E vou guardando minha fé Com os irmão de boa no mundão No inverno, no verão, seja onde estiver Letra natativa, mas um dia estou aqui Conto as notícias, solos, madrugada, sem domingo Vou seguir na caminhada, no mundo fantasiado Vou fazer valer a pena a tua instância de acordar O que é que cê quer? Mentira, né? Vou cobrar sim, quer morrer é Seu conspirador, não vai ter vez aqui Otário vai sumir, vou é lomba errada Aconteceu a mim, melhor que falar É chegar e fazer, a dica vai ficar Quem quiser aprender, cê tem que ter Muita fé, paciência pra não sujar Com o Jão, Zé Manel Ele ir pra trás e jamais sair do seu caminho Seja sempre verdadeiro pra não caminhar sozinho Então eu tenho meus parceiros Me comem o corre junto Nessa vida muito longa Nós já batem esses assuntos É nós que manda É nós que comanda Nós que manda fazer Nós que manda cobrar Nós que manda falar e jogar as ideias É nós que pega o dinheiro e joga ele na plateia Entre o céu e pego na terra O perigo passa o pano e vem fazer Uns correm comigo Nesse dia tô caro e sem paciência O tempo tá passando Tem câmera lenta Flow com conteúdo É som pros vagabundo Teletransporte de mensagens Para outro mundo Mais rápido Que o noturno Sou Revolução na cidade Yo Disparo profundo Se é missão É tipo Alcubo Eu desejo que esse rap se propague pelo mundo Lá as vielas assim pra tocar Qualidade nos beat Assine com o PH Nesse repique Levada de grosso calibre Muitos não vivem Nós chega e oprimos TSG avisou Você que é rap raiz Revolução Que conquistou o espaço merecido Você vai deixar sua vaga pra esses modão Sem currículo Pensava em não me encaixar Só que pai eu já tô envolvido Lembrava dos rap antigos Sabota passava arrepio Mas hoje eu sigo no mesmo ofício O rap é compromisso Nunca desista dos seus objetivos Não importa se está complicado ou difícil A meta é continuar no caminho Não olhe pra trás Rapaz, a não ser para ver O que foi superado e vencido É nós que manda É nós que comandar Nós que manda fazer É nós que manda cobrar Nós que manda falar E jogar as e terra Nós que pega o dinheiro E joga ele na plateia Entre o céu e perto Na terra o perigo Passa o plano e vem fazer Com os corres por meio Nesse dia tocado E sem paciência O tempo tá passando Vem, joga a lenta Sou do rap Nem vem que nem tem Aqui não, tu não cresce Uma boa atitude Faz acontecer Irmãozinho na quebrada Se estabelecer Lutar e crescer Pra ser o melhor Em busca da riqueza Dá tudo sem dó Não mede esforço Corta os miguel E gerou na vida Cê tem o que cê quer Não tenho a cobrar Só tenho a falar Que a vida do crime Não vai compensar Uma mensagem Deixo pros irmãos No fim do caminho Da morte ou prisão Hoje eu sei O que superei Dos falsos Eu me afastei Do que é ruim Não merece repreio Minha caneta Escreve a história real De todos vocês Não quero os méritos No degrau da estrada Da vida Vocês não passam do cérebro E ainda por cima Estão rastejando Igual os insetos Pilante é sem convívio Bem-vindo ao inferno Da lei que domina É o sério Fim do jogo E vocês não teve direito A crescimento É nós que manda Nós que comanda Nós que manda fazer Nós que manda cobrar Nós que manda falar E jogar as ideias Nós que pega o dinheiro E joga ele na plateia Entre o céu e o inferno Na terra O perigo Passa o punk e vem fazer Com os correm no meio Nesse dia tocado E sem paciência O tempo tá passando Nem câmera lenta E o futuro E tem que ver Com os correm no meio